Rapaziada, eu juro, mano, o que vocês vão ver no vídeo de hoje não é clickbait, não é mentira, é eu e o Gui, mano, eu e o Gui quase sofremos um acidente de Porsche nesse exato momento, vida do céu, mano, eu vou explicar tudinho pra vocês com calma, meu Deus, o que é isso? Mano, eu quase bati minha Porsche, rapaziada, no muro do autódromo, quase, 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 o Gui gravou tudo na tela do celular, que a gente tava indo gravar um story, tá ligado, e mano, Gui, não, não, calma, não mostra não, que eu vou mostrar certinho, mas você tá com você? Tá comigo, tá. Mano, uma rapaziada toda, tava vendo, viado, ô gente, mano, eu pensei que tava deles, mano, mano, você viu, eu quase bati a Porsche, mano, eu juro, vocês vão ver minha cara no vídeo, rapaziada do céu, foi quase um carro de um milhão de reais pro saco, pro muro, foi, mano, não tenho, você tem? Mano, eu não sei se fez, acho que não. Mano, do céu. Primeiro, agradece a Deus, segundo, Marcio Cabeça. Vai, obrigado, meu Deus, por não ter deixado eu bater minha Porsche hoje, meu Deus, agradeço o senhor, e Marcio Cabeça, muito obrigado pelo drift que você me ensinou a fazer, meu bagulho tava na reta do muro, rapaziada, mano, eu tava freado, tá ligado, bagulho deslizando, deslizando pro muro, deslizando mesmo. Não passava o wi-fi. Não, não passava, tava apertado aqui, ó, o chubisca aqui lá atrás, apertado, com o pé atolado assim, ó, mano, na hora que eu tava indo pro muro, o carro de lado, eu tirei o pé do freio, virei todo o volante, o carro veio assim, ó, de ré. Como eu fiz isso, mano? Nossa, eu tô vendo o vídeo aqui, eu tô passando mal, né? Mano, rapaziada, eu vou mostrar o vídeo pra vocês agora, pra vocês entenderem o que aconteceu, mano, eu vou mostrar primeiro no celular, e depois vocês vão ver na imagem inteira. Ó, ó o volante, na reta, ó, perdi o controle, perdi o controle, ó, muro, ó, muro, ó, oi! Mano, olha a minha cara! Desesperado! Rapaziada, assiste o vídeo aí, mano, é, é, é melhor você assistir daí. Oi! Ai, Léo! Nossa! Meu Deus! Segura, segura, segura! Nossa! Eu filmei, Léo! Você filmou, mano? Eu filmei, Léo! Nossa! Olha o vídeo do dente com a Porsche, mano! Você viu que eu não paro e a boleia quando eu volto, né? Eu filmei isso, mano! Diabo do céu! Meu Deus! Mano, vocês viram, rapaziada? Quase que no carro, droga! Mano do céu, eu não acredito nisso, mano! Eu tava só brincando! Mano, todo mundo que tava aqui, almoçando e tudo mais, viu a cena, véi! Já todo mundo levantou! E eu tava de conta, e eles, ah, tá acontecendo, eu fui ver! A hora que eu vi, velho, o carro tava aí de ré na parede! Mano, tava mesmo! Jota do céu! Eu tava aqui no celular, de repente todo mundo começou a gritar, o boquinho foi parar lá, malambrado lá, véi! E eu sem entender de nada, quando fui ver, você tava no muro lá! Mano, eu tava quase! Foi, mano, eu fui muito foco, gente! Cês não tá entendendo! Tá ligado? Boquinha! Cê viu o bagulho? Viado, eu fui o único que foi ali e ver o que aconteceu! O resto ficou aqui e falou, ah, nem liga pro Leonardo, tem que se desfoder mesmo! O cara falou! Eu não fui lá? Eu não fui ali? Ô, Jota! Quando o Léo rodou, eu não fui ali no alambrado? Nossa senhora, o Jota tava mal de todo mundo! Viu? Valeu, porque... Ô, mas sério, mano, não pode, Léo, sabe? Ó, ó, é quem tá ali no carro, né? É quem tá no Camaro ali, pelo amor de Deus! Olha, olha, olha! Quando a pista tá arrancada, eles passam a cola lá! Isso! Se cegatei lá, sei lá como é que é o nome! Aham! E quando chove, mano, não pode andar! Fica muito escorregadio! Ô, eu tava andando! Quando seca, ele grunda o chinelo, você perde o chinelo! Aham! E quando molha, ele fica muito limpo, tá? Verdade! Ó, rapaziada, o Renato, mano, a gente tava andando com a nossa Porsche ali... Tipo, não tava chovendo igual tá agora, tá ligado? Mas já tava molhadinho! Não tava saindo? Você gravou alguma coisa? Ah, foi eu e o Gabs, eu gravei! Já, já vou mostrar a história pra vocês! Mas o meu carro, ele fica limitando! Primeiro, segundo, limitando! Aí eu vi que começou a perder o controle e eu já saí da pista! Aham! Não, mas eu saí, eu ia sair, só que aí eu falei pro Gui... Gui, você quer entrar dentro do carro pra ver? Porque eu... Então, mas eu entendi você! Você falou assim, ah, eu acho que eu vou dominar o carro, tá ligado? Aham! Só que, mano, tipo assim, eu compito drift, eu faço drift, faz tudo! Eu não senti confiança nessa reta, mesmo o carro tava na minha mão, né, Gabs? Mas esses carros, Léo... É muito... Não é tão que você vê acidente de Porsche, GTR, carro 4x4 na reta, é por algum motivo, mano, tem algum bagulho aí, tá ligado? Aham! Aí você veio e abusou, mano... Não, eu abusei, mano, ele já era pra me ter parado! Cara, eu fiz uma vez só, quer saber? Deixa quieto! Mano, eu fiz, rapaziada, eu tava gravando e eu tava testando lá os contos do meu carro, sem controle de tração! Coloca um pedacinho aí, editor! Ó, assim é tudo ligado, ó! Tá vendo? Eu tô nervoso, né, Gui? Puta, pariu, que susto! Eu acho que assim vai dar certo, então... Nossa senhora, Léo! Praia! Praia! Você viu? Nossa senhora, Léo! Eu desliguei um... Agora tá tudo desligado. Tudo desligado, eu quero saber se ela vai patinar pra caramba, tá ligado? Mano, sai, Léo! Nossa! Uau! Essa senhora não sai! Nossa! Nossa! Segura! Mano, você viu? Tudo desligado, não dá! Mano, vocês viram o tanto de arrancada que eu fiz? O carro escorregando, cortando de giro. Eu senti o quanto que é tudo desligado, ela vai sair assim, ó! Meu amigo! Meu amigo! Mano, ela sai toda torta, ela sai tipo... Mano, ela fica sem chão, tá ligado? Ela fica patinando só. Mano, vocês viram o tanto de arrancada que eu fiz com o carro saindo? Velho, eu tava com o carro tipo assim, ah, eu tô arrancando, tá saindo. Aí, na hora que eu acabei esse vídeo, eu falei pro Gui entrar no meu carro, pra ele ver como que o carro tava, tá ligado? Ela tava escorregando. Foi na hora que aconteceu, e eu não tava gravando nem com a GoPro e nem com a SES, tipo, mano, só gravou pelo celular. Velho, eu juro, foi muito pouco, rapaziada. Rapaziada, de verdade, mano, foi impossível que o seu carro, mano, dos meus sonhos, tá ligado? Mano, obrigado, senhor, eu tenho que agradecer, mano, agradecer muito, tá ligado? Velho, eu abusei um pouquinho, meu anjo da guarda pegou meu carro e veio assim, ó. Vai pra lá! Mano, a guarda segurou meu carro pra não bater na parede. É, neguinho, você levou uma liga, hein? Não, meu, você não tá entendendo, mano, eu quase chorei no carro. Fala o que é pra ele, na parte que para. Meu Deus! Segura, segura, segura. Mano, vocês viram a minha cara de medo, mano, que eu tava? Eu tava, tipo, mano, eu fiz um bagulho por instinto, tá ligado? Mas, velho, você tá maluco, velho. Que ia ser um acidente trágico, mano. Eu ia, mano, ia acabar tudo, tá ligado? Ia acabar na porta. Bom, meu Deus, obrigado, hein? Ó, eu deixei o senhor. Vamos parar de fazer essas coisas, vamos colocar os pés no chão, acalmar os ânibus, porque, velho, foi muito... Pra mim, porque que tava lá dentro do carro, velho, a gente ficou com medo, de verdade. Quase batido forte, meu Deus. É, eu entendo o que você tá falando, porque com o Rê quase aconteceu a mesma coisa. Você tava dentro do carro, né, Gabo? Eu tava dentro do carro do Rê. Aí ele veio aqui, ó. Aí, tipo, toda hora que ele acelerava, o carro saía. Saía. Aí, eu acho que, no seu caso, acelerou e virou um pouquinho o volante. Não, mano, o carro foi assim, rapaziada, ele saiu, mano, na hora que eu vi que o carro tava de lado, mano, ele começou... Ele tava, tipo, de lado, escorregando assim, ó. Aí a traseira passou e foi pro muro, assim, ó. Nossa senhora. Ô, quer falar pro Gui parar, não? É, sério. Não, eu sei, mas eu também levava. Até levar o susto. Ai, seu baby! Nossa, lá? Tá novo. Mano. É, rapaziada. Que susto. Vou colocar o carro ali pra trás, pra ele não ficar na chuvinha. Ô, e eu acho que tem mais gente que gravou. Mano, eu acho que o segurança lá tava gravando. Eu vou ver se ele tem a imagem pra me pegar. Quer ver? Vou lá pedir pra ele. E eu vou deixar ele também falar a versão dele do que ele viu, mano. Bora lá. Bom, rapaziada. Achei o cara. Qual que é o seu nome? Juninho. Juninho. Mano, Juninho tava bem daqui, ó. Gravando tudo que nós tava aprontando aqui e tal, tal, tal. E, velho, você quase gravou um acidente. Ele acabou de mandar aqui pra mim, rapaziada, no meu celular, o momento exato do quase acidente com a minha Porsche, mano. Os moleque que não viram, só virou o susto, agora eles vão ver inteiro. E a rapaziada também que viu de dentro agora, vocês vão ver o vídeo inteiro. Olha aí. Mano, vocês viram, rapaziada? Foi quase, velho. Valeu ou não valeu as aulas de drift? Valeu demais. Mano, baixa a cabeça, mano. Mano, muito obrigado. Você viu como que eu voltei o volante? Não baixa na parede, rapaziada. Vou mostrar pra rapaziada. Obrigado, mano. Olha aqui, velho. Tô com o vídeo aqui. Vou mostrar pra rapaziada. Rapaziada, quem viu, vai ver agora, moleque. O cara tem a cena certinha, mano. Olha isso aqui, mano. Dá uma pausa aí. Dá uma pausa aí. Mano, olha isso. O tiozinho dali, ó. Dá licença. É pra mim ver. É pra nós ver. Olha isso. Moça, é de lado. Ó, não, calma. É bom que ele rodou em casa lenta, ó. Olha ele virando o volante. Vem de réu. Nossa, biado, dominou muito. Viu, mano? A cena certinha, velho. Ele tava filmando. Ele tava filmando. Na hora que eu vi ele, eu vi ele com o celular. Ele vai no muro e ia acabar a clazeira dessa porta, velho. Não, ia acabar com tudo. Você viu, mano? Foi muito rápido. Na hora que escapou, foi... Você viu, Boquinha? O que é o Nath? Eu morado aqui. Não, é minha mãe, velho. Para de fazer isso. Ah, não, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ó, aqui, ó. Cuidado. Olha, tá vendo, né? Quem andou, andou. Quem andou, andou. Ó, quem não viu? Eu não vi. Então vem cá perto dele, caralho. Olha aí, boca. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nego. Não. Eu olhei daqui e falei, relou no muro. As cara não relou. Falei relou. Mano, eu dominei. Não dominei. Não, pode ser. O Bob Quent saiu daqui correndo, foi para lá no Alambra. Juro por vocês o erro. Não, eu pensei que se eu tivesse eu... Não... Pra você bater, você ia fazer o quê? Você deu... Já era! Parpelim de ouro, Hashimoto, mais... Fibra e pau, couro e cacete. Deixa eu mostrar pro Thiago. Thiago? E a facença. Vai, abre a cara! Vai! O Renato vai na pista, olha aí com o Marçal pra ver o Renato embora. Ó, ó... Baba uva, baba uva, baba uva, baba uva, baba uva... Ó, Thi, dá um play, mano. Olha aí, mano. Olha se eu não nominei. Eu ia no muro. Olha aí o dando ré, mano. Virando o volante. Você soltou o volante, ele... Mano, ele alinhou só pra ré pra trás, véi. Caralho. Ô, esse cara, mano... Eu tinha visão de dentro. Bom, rapaziada, o tanto que esse cara tava gravando eu andando. Eu e o Renato. Fui, ó. Tudo mais, tá ligado? E pegou a hora do pesadelo. E ele pegou a hora exata do caso que aconteceu. Ui, meu Deus do céu. Bom, rapaziada, é isso, mano. Esse vídeo vai terminar assim, com um final feliz. Mano, é isso, mano. As orações são isso, tá ligado? É na parte que você tá falando. Livra de todos os maus. Amém. Mano, é nessa parte, mano. O meu anjo da guarda segurou o carro pra não bater na parede. Obrigado, Deus. Cê tá doido, mano. Fiquei com muito medo. Fiquei em choque, de verdade. Ó, Renato com o Camaro. Mano, toma cuidado com esse Camaro. Pelo amor de Deus, meu bebê. Toma cuidado. E é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Mano, eu queria só gravar essa parte que eu fiquei muito nervoso. Muito, ai. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.